Olá, um bom momento do dia, da noite ou da tarde. Aqui fim de tarde, deu uma ventania, escureceu e eu tô tentando aqui mostrar a tulsa que abriu hoje. É uma flor pequena, tem um tom de roxo bem forte, bem interessante. Ela, diferentemente da viúva, ela não é negra, ela já é um pouco mais pro roxo. O nome dela vem provavelmente de uma cidade norte-americana, no estado de Oklahoma. É uma cidade grande, uma das maiores do estado. E ela é famosa, conhecida pelos conflitos raciais que tiveram lá. E também é chamada como a capital do petróleo, capital mundial do petróleo, tulsa. Aqui um pouco mais de viúva negra, já no seu terceiro dia. Continua muito bela, bem pretinha e escura. Cheia de botõezinhos. As folhas estão com bastante fungo, bastante... Por causa do excesso de chuva e de sol que lá dá um pouco depois. Mas eu não tô tirando essas folhas ainda não, geralmente eu tiro. Aí eu vou deixar ela um pouco mais nela pra ver o que acontece. Aproveitando, isso aqui é um pouco da floração da nossa begônia. A mãe tá pedindo bastante pra eu filmar ela. Ó, ela tem as folhas todas pintadinhas. E essa floração ali. E Maia lá no portão, olhando. Begônia linda também, né? Tanto a folhagem quanto a flora é bonita. Essa simples aqui, ó. Tá cheia de botões. Três flores abertas. Molhadinha porque tá dando uns pingos aqui de chuva. Posso mostrar a trigêmea? Olha como está grande. Só que cresce. Bridal de botões. Posse com vários botões. Estão botões grandinhos. E a HL17, que além da vagem. Filhote de Golden Faith. Tá com botõezinhos aqui já com cara de que vão salvar um ou outro. Setinha, segurando um botão aqui. Setinha especial porque eu fiz uma poda radical nela. Qualquer dia eu vou desenterrá-la. E Pit Cobbler. Tinha perdido completamente o caldex dela. Só sobrou o cotoquinho. Mas olha as folhinhas dela. Isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Pra quem curte, compartilha. Comenta. Toca o sininho. Essas lindas aqui vão se despedir por hoje. Amanhã vão estar mais belas ainda. Tá começando a chover aqui. E fica mais escuro. Então vamos terminar o vídeo. E até a próxima. Com flores mais bonitas ainda.